Quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime. A campanha de combate à desinformação lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, se for fake news não transmita, pretende conscientizar as pessoas sobre os prejuízos causados pelas notícias falsas durante estas eleições. Ninguém pode, a pretexto de exercer a liberdade de expressão, utilizar-se de notícia falsa para disseminar o ódio e atingir a reputação das pessoas. A mentira é uma indignidade que torna desprezível quem a comete. Defenda os seus candidatos, as suas propostas, as suas ideias, os rumos que pretende para a sua cidade. Mas lembre-se, atue com responsabilidade, com respeito ao próximo. Se você não tem certeza sobre a verdade da informação, não a transmita. A campanha conta com o apoio de 49 instituições, entre partidos políticos, entidades públicas e privadas, associações de imprensa, serviços de mensagem, plataformas de mídias sociais e agências de checagem. Todos comprometidos em combater a desinformação durante o processo eleitoral brasileiro. A Corte Eleitoral também mantém uma página específica na internet, com diversos conteúdos sobre o tema. No site da Justiça Eleitoral, é possível encontrar esclarecimentos sobre informações falsas divulgadas durante as eleições gerais de 2018, envolvendo a Justiça Eleitoral, a urna eletrônica e o voto. O cidadão também tem acesso a uma série de vídeos explicativos produzidos pelo tribunal.